Voltei! E eu voltei para ficar! Se você gostou, tá gostado. Se você não gostou, não tá gostado. Então, eu voltei! E agora sim, fiquem aí com o videozinho que eu preparei. Oh! Alguém aí de boa vontade quer sair comigo? Não. Porque eu vou estar muito ocupada com o meu frango. Meleca! Alguém mais? Pegar uma comida e eu vou para o meu quarto assistir a um filme. Jenny, só sobrou você. Você quer sair comigo? Não. Eu vou estar muito ocupada fazendo minha série de Minecraft. Oh! Mas... Ahn... Faz um bom tempo. Tu tá aí quieta nesse celular. O que tu tá fazendo? Tô atrás de uma pessoa pra sair comigo. Ah, mas tu não vai. Filha minha não sai de casa sem ser com a gente. Quê? Mas eu já sou bem adulta disso. Nei! Filha minha não sai de casa com outra pessoa. Ai, filho da puta! Ah, o que foi isso? Ela deve ter morrido por um creeper. Com certeza. Já sei! Eu vou encontrar uma pessoa pra sair comigo no Minecraft. Ah, tá, Lisa. Vocês duvidam? Duvidam? Tá bom. Não aguento mais. A Lisa não sai do meu quarto. E a Jenny não sai do meu. O que elas tanto fazem ali dentro? A Jenny deve estar fazendo alguma coisa naquela série de Minecraft. E a Lisa já deve ter... Não interessa essa parte. Vamos roubar a porta. Vamos em um, dois, três e... Que susto! Agora me diga por que vocês roubaram a porta. É essa! Já fazem cinco dias que vocês estão dentro desse quarto. O que vocês tanto fazem? Su! Sai daqui! Jenny, abre essa porta. Deixou aqui no meu quarto. Ué! Jenny, só sai desse estribeiro. Não vou sair. Ai, meu Deus do céu. Quando você sair, você vai ver. Mas que ódio! Elas duas não saem do quarto. Já sei. Um, dois, três e... Por que que vocês arrombaram a porta? E de novo? As duas já não estavam aguentando mais. Precisava quebrar a porta. Fazer com que vocês saíssem desse quarto? Sim! Precisava! R criterion. Vão ver. Sempre que já iria pegar. Às dz festas? Um dia.